E aí galera, tudo beleza? Mais um vídeo aqui, The Witch 3, a gente vai fazer um contrato de bruxo Essa aqui é mais um contrato de DLC, que veio por DLC, depois que foi lançado o jogo Mineradores Desaparecidos, eu não tenho certeza onde você encontra Pode ser que você encontre ele aqui nesse quadro Fale com o ancião da Villain Brandreil O Brandreil O Brandreil Saudações bruxo Vem pelos mineradores desaparecidos, posso ajudar, o que aconteceu? Bom, a gente ouviu histórias de prata nos montes do norte E como o dinheiro é necessário para preparar os navios para incursões Enviamos alguns rapazes para ver se as histórias eram verdadeiras E eles ainda não voltaram Preciso começar procurando eles, vai levar tempo e aumentar os custos Desde que eles não subam demais Posso colocar algumas coroas a mais Pelo bem de nossos rapazes, vou aceitar, feito Pode não ter muita prata nos montes, mas tem monstros com certeza Vou ver se os mineradores encontraram algum Obrigado bruxo Vá para o acampamento dos mineradores desaparecidos Vá para o acampamento dos mineradores desaparecidos Tchau, tchau. 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 Matrix. Matrix. Tchau, tchau. 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 Vamos lá, carpeado. Vou curtar um pouco a viagem. Encontrei os seus mineradores. Entraram na caverna de um troll e começaram a cavar enquanto ele estava em casa. Alguns deles? Não, mas o troll não vai mais causar problemas. Não serve de muito conforto. Ainda mereço a minha recompensa. Sim, aqui. Tenha uma boa jornada. Então galera, concluímos aí o contrato. É isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe o seu joinha se gostou. Se acompanha o canal, inscreva-se nele. É isso aí, eu fico por aqui. Até a próxima. Falou, valeu!